Olá pessoal, estamos de volta aqui então com o Rivotril, não, Miguel Chibane, que está com a caneca do Rivotril. Miguel Chibane, a delação implica Rui Costa em fraude na conta de respiradores? Não sabe de relação, tudo é imposto, divulgou já isso no passado? Hã. Então, agora vai ser blindado, né? Com certeza. Por que, Miguel? Pelo sistema. Qual é o sistema? Outro tipo de problema do Maranhão, foi blindado também. O outro. Não vou citar não. Ele pode chegar até Brasília. Vai que eu chegue, não. Mas tem umas coisas que nós precisamos mudar no Brasil, né? A esposa do Rui Costa, recentemente, qual que é a formação dela? Enfermeira. Enfermeira. Nada contra, a Constituição deixa o leque aberto. Mas nós precisamos rever muitas coisas. É o tecnicismo. Tecnicidade. Tem que ser técnico. Você vai poder, de novo, me conta. Tem que ser técnico? Não, imagina só. Chega um processo na mão. Eu, assim, me considero uma pessoa técnica e até bom em matemática, mas eu não me julgo competente nem capacitado para avaliar uma situação dessa. Não. Agora... Não, mas é isso que a gente... Tudo bem, mas não pode... Sabe quanto que ela vai ser importante? Não, lhe dá um voto para limpar a tarde nele. Sim, Miguel, mas mesmo assim... Mas foi para ela, tem estudo em média política. Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento. Isso é isso... Mas a lei que a gente não vai nem pode ter aqui para os amigos todos. Miguel, vamos lá. Vamos dar um exemplo, vai. Você, na Santa Casa, certo? Sim. Você está lá. Você não tinha nada a ver com Santa Casa. Não. Você foi para lá, foi atrás, foi, aprendeu isso, aquilo, tal, 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 tal. Mas eu tive que passar para a casa uma gestão profissionalizada. Porque eu conhecia. Você era técnico. Eu queria aquele negócio do achei. Você não foi assim, vamos lá. Então, mas por quê? Porque você era técnico. Você não era médico, você não era... Mas você era técnico. Ela não é. Certo, mas é meio do... Não, é. Eu concordo com você. Não, o Brasil não cresce para isso aí. Não, o Brasil não cresce para isso aí. Nós sabemos disso. Você acha que o cara é para ser prefeito de qualquer cidade? Ele tem uma soquinha de capacidade. Tem. Tem a viradura. Eu não sabia que era assim. Hoje a gente assumiu um governo nosso aqui. Sabe que nós não temos a RP. Sabe que ele pode derrubar recursos. Para poder alegar o que ele foi. Podia explicar aí o que é a RP que você fala e... Bom, o Daniel não é que não é seu. O Daniel não é que não é que eu para se prestar isso aí. Quem? O Daniel, que é muito melhor. Então, o que é isso aí? Certidão de regularidade presidenciária. É. E o que que implica isso? É uma certidão que as autarquias previdenciárias municipais, estaduais, é um documento que elas precisam ter ali. Se você não tiver a certidão de regularidade previdenciária, você tem implicâncias na área econômica. Você pode deixar de receber repassos, transferências. emendas parlamentares, emendas parlamentares, então, de bancadas individuais, enfim, né? Então, você pode perder dinheiro no seu município pelo fato de não ter uma boa gestão ou uma gestão técnica. que não estou se referindo especificamente à VARÉ. E não tem a TRP, né? É. Que não tem. Quem não tem. Porque só pode pegar as ervas da saúde e educação. Só pode pegar. É isso, porque é que é animada. Os outros... Então, a VARÉA está sem TRP. 100%. Então, hoje, a VARÉA está perdendo muitos custos. Muito. E o que precisa fazer? Pegar em dia. Pegar em dia? Para cá. Para cá. Para cá. Para cá, para cá. Para cá, 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 para cá. É, porque o município, ele contribui... A caixa de previdência, ela é financiada por contribuições dos servidores públicos da ativa e, às vezes, até da inatividade, a depender das circunstâncias. Mas o empregador, que é o município, também tem contribuição presidenciária. Então, ele também deve efetuar as contribuições. E, justamente, essas contribuições que não são repassadas no momento oportuno, que pode fazer com que a PRP... E a dívida não é mesmo que a VARÉA tem motos, que é praticamente difícil. Mas eu acho que, para o futuro da VARÉA, que não se entrar a Câmara Municipal, o Executivo nosso, e botar uma cabeça pensante ali para dar uma solução... Não é vontade política, Miguel. Isso é facilmente solucionado. Parcelaram várias vezes o débito. Não paga. Não é vontade política. Não é vontade política. Isso é até vontade política. Nós temos que nos dar do lado e cobrir o outro com o vetor, porque daí só está. Mas, então, esse parcelamento é possível? Sim, é possível. Mas nós temos que fazer uma... Eu acho que o cara que trabalha numa coisa desse, tem que ter o filho do Daniel. Conhece a lei e conhece a parte operacional do recurso, onde dá melhor rentabilidade, onde não dá. Tem que ter várias separações aí... Não vai aplicar, né? E existem leis que estabelecem critérios 108 e 109, leis complementares 108 e 109, estabelecem critérios de previdência, né? Dos investimentos que devem ser realizados, como devem ser. Mas é a questão, né? Muitas vezes as leis nossas aqui são meras perfumarias. Tem que entrar num caninho de uma polegaria, tem que entrar em duas polegadas. A água tem que entrar, meu querido. Ô Miguel, o seu presidente da República, Jair Bolsonaro, ele deu muita vazão para os CAC. Deu a legislação, abriu a legislação. E nós temos visto várias inconsistências aí com os CAC. Inclusive, nós vimos aí o FTS invalida a lei do Paraná, que facilita a porte de arma para a CAC. Eu entendi porque eu mencionava o ex-presidente. Porque você é um adepto do ex-presidente, por mais que a gente aponte e erro os vídeos, você não enxerga. Não, porque eu gosto de ver os dois lados, né, Valdir? Não. Quando eu vejo de um lado só, eu não gosto. Não, não. Você só vê de um lado. Mas responda o que eu perguntei. Não, eu acho o seguinte. O Bolsonaro deu oportunidade de se criar no CAC, porque eu acho que é um absurdo o volume de arma que o CAC pode ter. E o que ele compra essa arma pesada aí para cá? É forte, Miguel. É forte, mas não tem. Vai chegar a sua vez. É forte, calma. É forte. Vai lá. Vai lá. Fala. O cara vai para ele que está forte. Você vai tirar para 12? 1.12, 38. Uma pistola. Agora deve ter 10, 12 de arma para quê? Porque na cabeça não entra. Por quê? A casa dele fica avisada para o bandido. Então, o cara quer carro, ele tem 15, 20 de arma na casa. Eu pego o filho dele, põe a arma na cabeça, eu pego a arma dele. Você concorda comigo? Você faz ilusão a coisa. É isso que está deixando o pessoal da Agora Bravinho. Põe a lei, a lei tem que ser rigorosa. O cara pode ter arma dele. Pode ter ativo esportivo, sim. Pode praticar ativo. Não é o que fez essa bondidade aí, não. Agora o governo atual não concorda com isso. Agora vão ouvir a voz do CAC. O Bolsonaro não mandou ninguém fazer coisa errada. Ele só colocou a lei lá e seguiu a lei. Entendi. E o CAC? O que o CAC diz isso? Eu acho o seguinte. Eu concordo com o Miguel, como eu estou dizendo, a quantidade de armamento. Eu acho que, na verdade, o que o Bolsonaro flexibilizou foi justamente isso. A quantidade de armamento. Porque se nós pegarmos friamente a legislação antes do Bolsonaro, antes de 2018 e hoje, ela é muito parecida. Então, o que... A lei na esquerda bateu muito nessa bandeira, acabar com os clubes de tiro, acabar com o CAC. Não disse isso, porque é um esporte mundialmente praticado. Não sei como você acabar com o esporte. Não é assim que funciona. É um esporte olímpico. Não é assim que funciona. E hoje as coisas se acalmaram. Então, hoje nós temos uma redução no número de armamento. Voltou-se a ter três níveis de CAC. De acordo com o nível, a quantidade de armamento que ele pode ter, os tipos de armamento que ele pode ter, o calibro que ele pode usar e assim por diante. O tiro esportivo é algo extremamente saudável. O que a gente vê na notícia, que eventualmente movendo algum CAC, são aqueles que conseguiram o seu registro através de ilicitudes, através de um documento falsificado, às vezes até financiado pelo crime organizado. Sim, porque para se tirar hoje um certificado de registro de atirador esportivo, é muito complexo, é muito difícil. Além das questões objetivas, nós temos questões subjetivas também. Ou seja, primeiro, objetivamente, ele não pode ter um terceiro de criminal, ele não pode estar respondendo inquérito policial, ele não precisa nem ter condenação judicial, ele não pode estar respondendo um inquérito policial que ele não vai tirar o certificado de registro. Ele tem que ter um exame psicológico, tem que ter o psicotécnico, exame de tiro, aptidão de tiro, saber montar, desmontar arma. É muito complexo os requisitos para se obter o certificado de registro. Então, dizer que um bandido, um cidadão tirou legalmente um certificado de registro, eu acho difícil. Não vou dizer impossível, mas é muito difícil. O que acontece são as falsificações. Então, o cidadão falsificou uma certidão do antecedente. Cabe a quem checar isso, quem está ali e compete em fiscalizar e entregar o certificado de registro. Então, se houve algum vício aí, nesse caso que a gente vê na mídia, houve falha na fiscalização. Se aplicasse a legislação, com certeza não teria nenhum bandido no meio, não. É o governo anterior, né? Nada a ver. Nada a ver com o governo anterior. Eu imagino também que é algo que as pessoas praticam. Quando você pega alguma coisa que está enraizada na sociedade e torna aquilo ilegítimo, as pessoas vão praticar na clandestinidade. Então, não tem jeito de você tirar a ideia, acabar com os clubes de tiro. Esse é um ponto. O segundo ponto que tenho é que as pessoas têm direito de escolher o que fazer. é aquele velho ditado, né? O seu direito vai até onde começa o do outro. Então, eu imagino que as pessoas têm direito a escolher o que querem para a sua vida. Também não concordo com uma quantidade exorbitante de armas individualmente consideradas. Até tive vontade de fazer, mas eu sempre tive muito medo. Aí é uma questão familiar que meu avô morreu em 1987 com um tiro na cabeça numa propriedade rural, então eu nunca quis chegar perto de uma arma, porque aquilo me trazia, ou me traz ainda lembranças ruins. Mas eu entendo que se a pessoa quer praticar, que pratique, que tenha ali sua arma, que passe pelo crivo da legalidade ali, da normatividade que estabeleça a questão. E concordo também, mais uma vez aqui com o professor Júnior, que os desvios acontecem. E assim, não é o CAC, não é só o CAC. Então, você tem advogado que desvia, policial militar que desvia, juiz que desvia, e não é desvia de dinheiro, é desvio de conduta. Então, esses desvios vão acontecer. O que a gente precisa fazer é a cada desvio que a gente tem, e digamos assim, os infratores da lei sempre estão na nossa frente, porque assim, ele está imaginando em como burlar o sistema. Quando burla o sistema, é que o sistema vai atrás de tentar corrigir aquele ponto em que foi burlado. Sempre atrás. Sempre atrás. Então, é sempre correndo. Então, eu imagino assim, o sujeito que desvia, que compra para revender, para entregar para o crime organizado, ou para praticar alguma ilicitude, qualquer que seja, ele não é um CAC, ele é um sujeito que está se passando ali, é um instrumento para um crime. É, lance de arma de fogo, a única opinião formada que eu tenho, é que eu não discuto e apoio, é ter arma de fogo boa, cano longo, em propriedade rural. O resto eu até discuto, tem em casa, tem um resto familiarizado. Oi? Você acha que tem uma diferença entre porta e posse? Sim. Juridicamente é diferente. Uma posse não iria ser proibida tanto assim. Em casa, na propriedade. Também é. Ah, não, 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 não. Mesmo na cidade, né? Não, não, não. Eu já, eu já, eu acho, porque sempre eu tive arma, e arma é um negócio muito perigoso. A arma... Pode ser. A arma, se você não tiver um cofre para guardar, é... Porque você, meu, arma é um negócio muito perigoso. A arma, eu acho que, assim, é para quem lida com ela no dia a dia, que é o policial, que ele sabe pegar, que ele sabe hoje não é mais revólver, é destravar isso, aquilo. Ele vai dar um tiro com essas armas semi-automáticas, automática, enrosca. Agora, você, eu, eu nunca mais usei arma, nunca deitido mais. Agora, você pega uma pessoa, enrosca o cara que está treinado, ele limpa e vai embora. Agora, o sujeito que tem uma arma lá, eu estou falando revólver. O revólver é mais fácil, o mecanismo é outro. Então, eu tenho preocupação quanto à arma. Agora, propriedade rural, eu não discuto. Eu acho que o cara tem que ter, tem que ter, porque qualquer coisa tem que mandar fogo. Entrou na propriedade rural, o sujeito está lá na casa dele, sossegado, lá no meio do mato, escuro, lá o cara chega à noite e tem que tomar tiro. Isso daí. Daniel, estamos chegando no final do nosso bate-papo e fica aí para as suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de trocar a ideia em alto nível, né? Bater papo em alto nível, com entendimentos ora unísimos, ora conflitante. Mas eu acho que é justamente isso, a divergência de ideias receitosas é que fazem com que cresçamos enquanto pessoas e enquanto sociedade. E mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse seleto programa, seleto grupo. Muito obrigado. Nós que agradecemos e, com certeza, será convidado outra vez. Se os outros vão aceitarem, né? Se os outros vão aceitarem. Eu quero o Beto em segundo da lista. Que isso!